Um homem de 38 anos foi morto a tiros no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Segundo a Polícia Militar, na casa do suspeito de cometer o crime contra Jefferson Batista de Oliveira, munições, drogas e outros materiais foram apreendidos, né? É, Gisele, a gente tem conversado aqui sobre essa onda de crimes aí no Vale do Aço, hein, Gisele? Pois é, Nico, os índices de homicídio aqui em Patinga só crescem em cada dia, né? Se não me engano, estamos aí em 13º homicídio, 14º homicídio, desde o início deste ano. A vítima deste assassinato de agora é o Jefferson Batista de Oliveira, de 38 anos. Ele foi assassinado a tiros ontem à noite no bairro Cidade Nobre. De acordo com a polícia, a ocorrência policial, o Jefferson estava em casa quando chegou um homem em uma moto, desceu da moto e foi em direção a ele. Ele efetuou dois disparos de arma de fogo na cabeça do Jefferson, que chegou a ser socorrido pelo SAMU no local, mas não resistiu e morreu. A polícia já tem, inclusive, um suspeito, teria sido uma pessoa que possui uma desavença com o Jefferson. Durante o rastreamento, a polícia não conseguiu encontrá-lo, Nico. Porém, a motocicleta usada no crime, ela foi localizada pelos policiais na casa do suspeito e ali encontrada também munições, armas e entorpecentes. A polícia segue no rastreamento de localizar o autor deste crime. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação, né? E tem que acompanhar de perto aí, né, Gisele? Tem que ter uma ação das Forças de Segurança aí contra essa onda crescente de violência aí no Vale do Aço. Assustadora, né? Assustadora essa onda.